A ORAÇÃO A ORAÇÃO É UMA FONTE QUE JAMAIS SE ESGOTOU QUANDO UM CREENTE SE SENTE ABATIDO E SE VÊ ENVOLVIDO COM PROBLEMAS SEUS AOS PÉS DE CRISTO ELE BUSCA E IMPLORA PORQUE QUANDO ELE ORA CONVERSA COM DEUS VAI ORAR, O CREENTE, BUSCA TEU SENHOR ELE COMPREENDE E OUVE O TEU CLAMOR FALE COM O PAI EM DOCE COMUNHÃO A PODER REAL EM TUA ORAÇÃO NÃO DESISTA, BUSQUE UM POUQUINHO MAIS EM ORAR SE ENCONTRA REFRIGERE PAZ SE ESTÁS AFLITO ESCUTE UM CONSELHO CORRE AOS PÉS DE CRISTO E DOBRE OS TEUS JOELHOS QUANDO A BATALHA SE MOSTRA TREMENDA NÃO HÁ QUEM O ENTENDA PARECE ESTAR SÓ SEM VACILAR ELE ENFRENTA A GUERRA DE JOELHOS EM TERRA E O ROSTO NO PÓ MAS HÁ MOMENTOS DIFÍCIES SOMBRIOS EM QUE MAL CONSEGUIMOS LEVANTAR A VOZ É NESSA HORA DE ANGÚSIA E DE PRANTO QUE O ESPÍRITO SANTO INTERCEDE POR NÓS VAI ORAR O CREENTE E BUSCA TEU SENHOR ELE COMPREENDE E OUBE O TEU CLAMOR FALE COM O PAI EM DOCE COMUNHÃO A PODER REAL EM TUA ORAÇÃO NÃO DESISTA BUSQUE UM POUQUINHO MAIS EM HORAS SE ENCONTRA REFRIGERE PAIS SE ESTÁS AFLITO ESCUDE UM CONSELHO CORRE AOS PÉS DE CRISTO E DOBRE OS TEUS JOELHOS SE ESTÁS AFLITO ESCUDE UM CONSELHO CORRE AOS PÉS DE CRISTO E DOBRE OS TEUS JOELHOS CORRE AOS PÉS DE CRISTO E DOBRE OS TEUS COMIGO COMIGO SENTI MEU VIVER SE APAGA MAS QUANDO TU VENS EIS VIDA SENHOR TU ES EM MIM A PRÓPRIA VIDA SE UM DIA ME FALTAREM OS AMIGO SE UM DIA EM TRAVAS TRANSFORMAR-SE A LUZ ENTÃO EU SABEREI QUE ESTÁS COMIGO JESUS 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 SENHOR VEM FICAR COMIGO PARA OU PRA OU دي EU SENHOR SENHOR SÓ TU TENS A VIDA ETERNA SÓ TU SENHOR JESUS FAZ-ME MORTAR Se vens, o nada em tudo se transforma Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor Se vens, um paraíso em mim se forma Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Até que eu lancei o meu Jesus, um sonho ardeu Já me salva Jesus, Jesus Meu Jesus Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva o teu servo, pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo a clamar Dá-me alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Na minha angústia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus E de louvar-te, Senhor Deus meu Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho teu E para sempre descansarei Teu nome santo exaltarei Senhor, atende a minha oração Amém 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 Estou aqui, Senhor Amém Porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor Tua voz, Senhor Tua voz, Senhor Amém Oh, Deus Minha vida Te entrego Para te servir Aleluia, Senhor Eu quero ser Mais de ti Se é pra sorrir, meu Pai Ou pra chorar Eu sei Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Eu sei Nada sou sem Jesus O meu Salvador Eu sei Nada sou sem Jesus O meu Salvador Hoje aqui Me ponho no teu altar Hoje aqui Eu quero me consagrar Ó meu pastor Reconheço Que não sou meu assim Toma o meu coração Quebrante-me Quero dizer Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Hoje aqui Hoje aqui Hoje aqui Me ponho no teu altar Hoje aqui Eu quero me consagrar Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui E neste mundo de trevas Usa-me Dê-me aqui Eu quero te sentir-te apenas, Senhor Fazendo como é Fim da sexta e dia Que meu Pai me dê Sombras vespertinas Cobrem já os céus Ó Jesus bendito Se comigo estás Eu não temo a noite Vou dormir em paz Com os pecados de hoje Eu sei te entristeci Mas perdão Te peço Por amor de ti Sou teu pequenino Livra-me do mal E em sossego E ao que sofre dores Queiras confortar Ao culpado estende Tua mão Senhor Manda o triste aflito O Consolador Pelos pais e amigos Pela santa lei 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 Pela santaouch Pela santa lei Pela santa lei Pela santa lei Pela santa 검ata lei Não quero falar, mas que fales por mim Mil vezes, Senhor, prefiro assim Mil vezes, Senhor, prefiro assim Como eu quiser a ser, bem mais fiel que eu sou Nunca falhar, enfim, pra te agradar, Senhor Não me conformo, então, por impossível ser Mas nesta oração, fala o meu ser Enfim, muito embora com falhas Sabes bem que minha alma, só nela por ti, Senhor Enche meu ser, de virtude sem fim Pois só digo, eis-me aqui Torna-me mais usável, Senhor Não quero viver, mas que vivas em mim Não quero falar, mas que fales por mim Mil vezes, Senhor, prefiro assim Mil vezes, Senhor, prefiro assim Como eu quiser a ser, bem mais fiel que eu sou Nunca falhar, enfim, pra te agradar, Senhor Não me conformo, então, por impossível ser Mas nesta oração, fala o meu ser Ou eu quiser a ser, bem mais fiel que eu sou Nunca falhar, enfim, pra te agradar, Senhor Não me conformo, então, por impossível ser Mas nesta oração, fala o meu ser Mas nesta oração, fala o meu ser Mas nesta oração, fala o meu ser Amém Fala, Senhor. Fala comigo. Fala, Senhor. Preciso muito de ouvir. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor. Eis-me aqui. Prostrado estou em Teu altar. Humildemente ali a adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso Te sentir. Fala, Senhor. Fala que Deus servo ouvi. Fala, Senhor. Atento estou à Tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Tua voz alegra o meu ser. Me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou. Me enche de amor. Oh, Deus. Fala comigo. Com Tua voz e amigo. Os Teus conselhos sigo. Fala comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala que Deus servo ouvi. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Atento estou à Tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Tua voz alegra o meu ser. Me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou. Me enche de amor. Oh, Deus. Oh, Deus. Fala comigo. Com Tua voz e amigo. Os Teus conselhos sigo. Fala comigo. Prostrado estou ao Tua voz. Prostrado estou em Teu altar. Humildemente a Lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui. Pois posso Te sentir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito, sim, da Tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu. Que é mais forte que eu. Deus. Pois tem sido abrigo para mim. Pois tem sido abrigo para mim. Teu consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu. Que é mais forte que eu. Que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Que é mais forte que eu. 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 Senhor Jesus, atende-me em oração Necessito sim da Tua poderosa mão E quando a alma está abatida Busco sempre aquela loja É mais forte que eu É mais forte que eu E quando a alma está abatida Busco sempre aquela loja É mais forte que eu 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 Eu quero orar Senhor Jesus Eu quero Te buscar Eu quero ver Brilhar a luz Senhor Vem me guiar Quando a noite vem E o dia vai Eu busco a Ti Meu Pai Quando a noite vai E o dia vem Eu busco a Ti Eu busco a Ti também Eu quero estar Sempre a Ti Sempre a Teus pés Embora Em aflição Em aflição Quando a noite vem Quando a noite vem E o dia vem Eu busco a Ti Eu busco a Ti também Eu busco a Ti Eu busco a Ti Quando a Ti Quando a noite vem Quando a noite vem E o dia vem Eu busco a Ti Eu busco a Ti Meu Pai Quando a noite vem E o dia vem Eu busco a Ti também Também Eu busco a Ti Neste lugar De oração Jesus Está presente Para curar E o inundar De fé E de perdão Se hoje Você nele Confiar Aqui Mesmo que a dor Seja maior E tudo Desmorone Ao seu redor É só Abrir a alma E crer Que Cristo salva E o Milagre vai Acontecer Acontecer É só É só Abrir a alma E crer Que Cristo salva E o Milagre vai Acontecer Acontecer Aqui Neste lugar De oração Não há segredos Para o nosso Deus Ele Conhece Cada Coração E quer Abençoar Os filhos Seus Confia Pois Jesus Está aqui Estenda Sua Mão Para o Senhor É só Abrir a alma E crer E crer Que Cristo salva E o Milagre vai Acontecer É só Abrir a alma E crer Que Cristo salva E o Milagre já Acontecer Acontecer Pai Nosso Nosso Que estás No céu Pai Amor Santificado Santificado Seja o Teu nome Venha a nós O Teu Reino Seja feita A Tua Vontade Na terra Como Nos céus O pão Nosso De cada Dia Damos Hoje Hoje E Perdoa Nossas Dívidas Como Nós Perdoamos Nossos Devedores Não Nos deixes Cair Em tentação Mas Viva A Luz Do Mar Pois Teu é O Reino O Poder E Agora Pra Sempre Pra Sempre Amém 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 Amém. 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 Amém.